As sortes de bênçãos, melhor noite, olha nós aqui outra vez para falarmos acerca dos assuntos lá do alto, comentar sobre o Evangelho de Cristo. Bem-vindos, sejam todos, você que está há pouco tempo conosco, você que tem chegado, é novo no canal, meu nome é Geraldo Moraes, este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Nós tratamos da escatologia consumada, tratamos do reino de Deus em nós e mostramos que o Evangelho pregado por Paulo era o Evangelho da Graça de Deus que estava em desenvolvimento nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, dois pactos estavam cruzados. A lei espiritual tinha perdido a sua forma de santificar os imundos segundo a carne, Cristo pôs fim à lei espiritualmente, porque ela já não purificava mais ninguém mesmo, mediante o sacrifício de Cristo, ela perdeu toda a intensidade e vigor, mas ela continuou física nos dias de Paulo. O templo estava de pé, temos falado reiteradamente que Paulo entrou o templo, rapou a cabeça e a festa de Pentecostes, significa com isto que o Evangelho ainda se misturava. O Evangelho era anunciado junto com o Evangelho da Circuncisão. Como o filho do homem, Jesus de Nazaré, o filho do homem era um codinome, Jesus de Nazaré ficou de voltar para julgar Israel. O sangue daquela geração, o sangue daqueles que mataram os profetas, deveria ser pedido àquela geração. Então, por determinação e propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, quatro apóstolos foram levar essas mensagens. Um foi aos gentios, o apóstolo Paulo, levou o Evangelho do fundamento. Foi ele que disse, eu, como sábio e prudente contrutor, estou colocando o fundamento. E os demais apóstolos, judeus, foram aos da circuncisão. Dizer a eles que o juízo estava próximo, eminente, não passaria daquela geração. Esses apóstolos da circuncisão eram Pedro, Tiago e João. Suas mensagens eram para aqueles dias. Tratava de assunto da igreja do primeiro século da era cristã, aonde o mundo aion, as coisas que deveriam ser removidas, iriam passar. Paulo, então, veio aos gentios, trazendo o Evangelho da incircuncisão. Estava na incumbência de dizer aos gentios da sua época que sobre eles nenhuma condenação haveria, eles não passariam pelo juízo. Este Evangelho de Paulo confrontava com os demais irmãos, não um confronto entre si. Eles estavam corretos nas suas colocações, desde que o Evangelho da circuncisão não fizesse parte com o Evangelho da circuncisão. O Evangelho da circuncisão anunciava o juízo pelas obras aos judeus. Se entrasse entre os gentios, traria confusão. E o Evangelho dos gentios não poderiam entrar no meio dos judeus, iria trazer licenciosidade, não era para eles. Pois bem, os anos se passaram e a igreja tradicional mescrou este ensino. Obrigou os gentios a viver como judeus. Aliás, esta foi uma das repreensões de Paulo sobre Pedro. Quando Pedro chegou em Antioquia, em Jerusalém, deixe-me limpar a mente, quando Paulo chegou em Jerusalém, o centro da adoração judaica, ele repreendeu Pedro, porque Pedro, dissimuladamente, estava obrigando os gentios a viverem como os judeus. Como disse, houve uma mesclagem do Evangelho da circuncisão misturado com o Evangelho da incircuncisão nos nossos dias, no presente século. Toda a mensagem fora do entendimento da graça de Deus é uma mensagem mescrada. Ela tem um pouco do Cristo, fala da igreja como a esposa, mas ela traz na sua base doutrinária a lei de Moisés. Ora, se um ministério, um dito pastor prega um só preceito da lei, todos os pastores estão em pecados. Ué, mas você diz que não há pecado? Se não há lei, não há pecado. Se há lei, reviveu o preceito e o pecado está de volta. Foi o que Paulo disse em Romanos. Ora, sem lei o pecado está morto, porque o pecado era a transgressão da lei. Se não há lei entre nós, não há transgressão, não há pecado. Mas se um pastor cobra dízimo, ele está colocando a lei. Então ele é obrigado a guardar toda a lei. Então ele se torna um transgressor. Diante de Deus, ele peca. Por quê? Porque ele transgrinde a lei. E é exatamente isto que é o pecado. Então, quando nós saímos do dito mundo e depois de sofrer, apanhar, andar segundo as nossas paixões, quebrar a cara, o nosso desejo era ter Deus na nossa vida. O que nos foi apresentado como solução para os nossos anseios, para as nossas fraquezas, para a libertação dos vícios, das drogas? O que nos foi apresentado? A igreja evangélica como agência intermediadora. Todo o homem, nesta nação e em vários lugares do mundo, foi obrigado a pensar, foi manipulado, achar que ele só teria paz, só iria parar de sofrer, só encontraria a vida eterna, se ele fizesse parte de uma igreja. Agora, pasmem, isto não tem uma referência bíblica. Não há uma base nem na lei e nem na graça. Onde uma pessoa, para ter paz de espírito, comunhão com Deus e ter vida eterna, tenha que participar de um clube, de um adestramento espiritual. Gostei da palavra, desceu fresquinha. Adestramento espiritual. Grande parte do chamado povo de Deus foram adestrado. Não toque. Não faça isso. Não coma aquilo. Não. Não pode. Isto pode. Este adestramento espiritual causou um enfraquecimento no organismo de Cristo, no organismo igreja. A igreja anda cambaleando e são os seus patronos que se fortalecem com a ignorância espiritual. Pois bem, o que é que nos apresentaram como o evangelho? Um evangelho deformado. Porque não é evangelho. eu digo com todas as clarezas e com convicções fortes porque nós apresentamos bases bíblicas e os seus patronos que têm as suas posições ameaçadas dizem Geraldo não lê lê textos soltos. Não existe texto solto. Eu leio texto e contexto. Aliás, os pregadores da graça e eu vou falar de mim, eu sou um dos poucos pregadores do universo pentecostal e eu não sou um pentecostal que colocam o texto no seu contexto cultural, histórico, procuram colocar a ação verbal. Eu nunca vi um pregador ou um teólogo fazer isto. Então, nos apresentaram um evangelho deformado. O que é um evangelho deformado? deformado ou deformidade é aquilo que perdeu a sua forma original. Sofreu uma mudança para pior. Tornou feio, desfigurado. O evangelho que foi apresentado a nós no início da nossa caminhada era um evangelho feio com Deus mal, com Deus carrasco, que só enriquecia os pastores. Os pastores vivem muito bem nesta nação, enquanto o povo tem que tomar conta de idoso, fazer faxina, pegar o ônibus cheio, acordar muito cedo para ir trabalhar, porque eles, como fiscais da receita salarial, exigem 10% sobre coação e sobre ameaça. Este é um evangelho deformado, porque evangelho não tem nada a ver com essa obrigatoriedade, não tem nada a ver com esta ladroagem, com esse enriquecimento ilícito. O dono da igreja, nos dias de sua carne, quando enviava os apóstolos, dizia, vocês não levam prata, não levem ouro, vocês não devem ajuntar tesouros na terra aonde o ladrão rouba e aonde a traça corrói. Evangelho não tem nada a ver com esta manipulação, com este adestramento espiritual, com esta cegueira, com este tapar de olhos. Evangelho, no início, foi, como disse, para testemunhar da ressurreição e avisar o juízo que estava por vir. Paulo chegou a dizer que ele estava ali como trombetas claras. O sacerdote usava para anunciar o juízo e eles estavam dizendo o juiz está à porta, eis que ele vem sem demora. A igreja, então, se utilizou de uma teologia às avessas, aonde os interesses estavam voltados para os cofres, aonde suas posições ficavam como um status. Era isso? É isso que o evangelho foi apresentado? Evangelho deformado. Eu estou aqui na tela com um texto e eu vou me utilizar desta frase. Este texto usado de Paulo, usado por Paulo, comunicando com a igreja de Roma, Romanos capítulo 1, versículo 25, o seu texto e o contexto diz respeito à depravação humana, não diz respeito ao assunto que eu vou, estou discorrendo. Eu vou apenas me utilizar desta frase porque eu entendi que ela se encaixa perfeitamente no argumento por mim apresentado. Mas o texto fala da depravação humana e do severo castigo de Deus porque disse aqui em uma das falas que Deus entregou tais homens à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Mas há uma frase aqui que eu quero me utilizar dela. Romanos capítulo 1, versículo 25, disse Paulo, pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E disse Paulo, amém. Então veja, esse texto que no seu contexto trata da depravação humana será muito bem utilizada para mim no argumento que eu estou discorrendo com os senhores esta noite. Diz ali que eles, as pessoas que foram sentenciadas e entregue a dissoluções, as impurezas para desonrar os seus corpos, eles foram penalizados por Deus porque eles mudaram a verdade de Deus e mentira. Eu acredito, eu acredito que a maior penalidade para esses homens será quando o povo da graça de Deus se unir e colocar eles no lugar deles. Porque eles vão prevalecendo porque o povo da graça de Deus está lutando entre si. O povo da graça de Deus ao invés de respeitar a esfera de ação de cada um, ao invés de se unir e se fortalecer, fica querendo se levantar contra aquele irmão que prega lá em São Paulo. O outro quer se levantar contra aquele irmão lá de Roraima. O outro abre um canal, prega a graça também, mas discorda um do outro. Mas o sistema não faz isso. O sistema é cada um por si e Deus contra eles, mas eles vão avançando e crescendo a cada dia. Então diz o texto que eles mudaram a verdade de Deus e mentira. E é por isso que eu digo que esta frase será bem e está sendo bem utilizado para mim naquilo que eu estou discorrendo. Porque o evangelho deformado, apresentado pelo sistema doutrinal, mudou a verdade de Deus e mentira. Hoje, quando você diz a um pregador pentecostal, quando você diz que o dízimo não deve ser pregado, ele defende isso de unhas e dentes. Diz que você não tem hermenêutica, que você não tem exiségio, mas eles nunca apresentaram a hermenêutica de Malaquias 3.10. Dizem que eu prego o texto sem contexto, mas foram eles que pregaram só o texto de Malaquias 3.10 e foram eles que nunca apresentaram o texto e o contexto. E agora, quando nós ousadamente encurralamos os cães e colocamos nas coleiras, eles vêm dizer você não prega texto nem contexto. Quem não prega foram eles que mudaram a verdade de Deus e mentira, que sempre pegaram textos isolados. Está aí uma falácia do sistema religioso, um jargão, o diabo veio matar, roubar e destruir. Este jargão é de quem? Do povo que prega a graça de Deus ou é do sistema religioso que falou isso a vida inteira e a graça veio e desmistificou mostrando que o ladrão ali não era o diabo? Eles são tão ousados em mudar a verdade de Deus e mentira que eles não falam nem mais ladrão, eles dizem o diabo vem para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus e mentira e depois de falar tantas vezes uma mentira ela se tornou verdade e quando você vem com a verdade do evangelho para libertar as vidas o caminho da graça está infamado porque eles assim o fizeram. Infelizmente os seus patronos estão aí defendendo seus status e quando você coloca eles no lugar deles que é na coleira quando vocês dizem sabe o que eles dizem? Eu estudo a Bíblia 30 anos eu sou pregador eu sempre estudei a Bíblia você estudou a Bíblia ao seu bel prazer para mandar nas pessoas o fundamento cristão jamais foi colocado para homens governar a igreja de Cristo Cristo não correria esse risco de dar a egos infrados a homens carnais a detenção da revelação divina o fundamento consiste em uma liberdade em Cristo que quebra as algemas sem a obrigatoriedade de cumprir tarefas nesses lugares denominados igrejas para satisfazer e infrar o ego dos pastores não isso não é viver novidade de vida isto é retroceder ao paganismo da religião isto é costurar o véu isto é edificar o que foi destruído isto é dizer Cristo morreu em vão isto é transformar a verdade de Deus e mentira foi o que fizeram nesta nação gerando escravos gerando filhos para escravidão Jesus de Nazaré nos dias de sua carne repreendeu os fariseus dizendo vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito um novo convertido e depois que vocês conseguem fazer vocês transformam eles filhos do inferno filhos da sepultura filhos da morte duas vezes pior geram zumbis as pessoas estão dentro desse sistema fraudulento vivendo um evangelho deformado estão como zumbis tem nome de que vive mas estão mortos mortos na religiosidade mortos no paganismo toda a sua teologia está baseada em mamon tem que ter o dinheiro tem que ter a barganha tem que ter o toma lá da cá tem que haver uma moeda de troca a graça de Cristo não é um conteúdo fixo deixa eu mandar um recado para os patronos os detentores da teologia fixa você sabe o que é uma teologia fixa você sabe o que é um conteúdo fixo um conteúdo fixo cristão é o que eles fizeram campanha isto é fixo não muda culto de libertação isto é fixo não muda dízimo isto é fixo isto não muda na história da igreja santa ceia primeiro domingo de cada mês a maior blasfêmia e a maior arrogância de um conteúdo fixo apresentado pela teologia do evangelho deformado é esta não há uma passagem na bíblia não há uma evidência nem na lei nem na graça aonde deve-se fazer santa ceia todo mês de primeiro domingo isto é um conteúdo fixo de um evangelho deformado instituído pelos patronos da igreja para que a arrecadação o acharcamento seja volumoso e eles estão se sentindo ameaçado porque Deus está levantando as coisas que não são para confundir as que são sim repito e que fiquem registrados a graça de Deus não é um conteúdo fixo mas um entendimento a ser renovado na medida que a humanidade segue o seu curso e os eleitos seguem o seu caminho pegou a visão? pegou o entendimento? não é um conteúdo fixo eu tenho que fazer isto sempre é viver em novidade de vida viver esse evangelho deformado não é viver novidade de vida é retornar ao paganismo é edificar o que foi destruído é costurar o véu e Cristo não deu esta autoridade a homens de egos inflados de serem detentores de uma teologia que mais causou deformidade do que esclarecimento para os eleitos haja visto que você que me ouve esta noite você hoje está tão esclarecido que em pouco tempo você aprendeu muito mais pelo youtube na sua casa do que anos a fio dentro desses lugares o que você viu e o que você aprendeu foi deformidade porque ao invés de iluminar os nossos olhos eles cegaram engessaram a nossa mente e o texto diz pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira leia adorando e servindo a criatura em lugar do criador o pastor ele é mais reverenciado e mais adorado do que o próprio Deus você pode abrir o evangelho que é a boca de Deus que revelou-se aos eleitos você pode abrir o evangelho mas como o pastor disse lá que a heresia eles não aceitam eles só vão entender a graça de Deus se pela graça divina um pastor desse depois de Deus bater neles com a verdade eles se renderem a graça e pregá-la no púlpito aí possivelmente alguém se rende ao evangelho eu dou graças a Deus porque eu fui um pastor pentecostal dou graças a Deus porque eu tinha salário da igreja dou graças a Deus porque eu defendi as placas eu preguei muito dízimo eu ministrava a santa ceia eu tinha salário eu vivia da obra da igreja eu tinha gasolina paga eu tinha status mas um dia o evangelho de Cristo o evangelho e não essa deformidade esta coisa feia esta coisa ridícula que só alimentava um lado a corda só engordava pra cá um dia o evangelho dilacerou a minha alma e eu fui desarmado eu entendi que eu pregava um dízimo que nunca chegou na mão de Deus e que ele nunca mandou pregar mas me gerava benefícios e receitas e eu defendia isso de unhas e dentes campanhas preguei muitas menti profecia da mentira da carne iludi falsas promessas culto de fim do ano oração dava óleo consagrei várias coisas no monte fiz bruxaria feitiçaria em nome de Deus mas eu despertei a palavra de Paulo aos Efésios ecoou no meu espírito quando disse desperta ó tu que dormes levanta-te desta deformidade desta fraude espiritual desperta desse engessamento espiritual desse adestramento era assim que eu me via adestrando os ignorantes espirituais dizendo senta agora toca no teu irmão e diz aí a vitória é nossa levanta agora senta olha a reverência vamos louvar bate palma levanta a mão olha a chave da vitória segura aí ó o anjo passando aí tudo isso faz parte de um adestramento espiritual de um conteúdo fixo para engessar causar entorpecimento na vida daqueles que ainda não entenderam que a graça de Cristo é viver novidade de vida e é por isso que este canal tem enfrentado ataques tem enfrentado os cães babando tem enfrentado os pulguentos mas nós vamos sobreviver porque quem nos trouxe até aqui nos levará a estradas com perigos de salteadores com perigos dos feiticeiros dos bruxos dos quais um dia eu fui um também mas a graça de Cristo me alcançou eu tomei vergonha na cara eu parei de ser um adestrador espiritual e me tornei um homem em Cristo não defendo placas não ostento títulos não tenho igreja não dou carteirinha de membro não cobro dízimo não faço campanha não dou pão e não dou suco o alimento aqui é servido pelo próprio Cristo e ele é espiritual tem te feito bem tem te alimentado e tem colocado eu e você como membros e Cristo como cabeça esta é a verdade em Cristo que eles transformaram em mentira mas que esta geração de homens que deram um basta nesta manipulação neste toma lá da cá nessa gorjeta nessa coisa ridícula neste evangelho deformado fizeram com que o corpo de Cristo adoecesse eu vou ler o que Paulo disse em Gálatas que é um clássico entre a graça de Deus disse Paulo aos Gálatas que era um grupo de pessoas que conheceram a pureza da graça de Deus eles eram a nata do evangelho eles não conheceram outra palavra foram gerados na graça de Cristo e Paulo foi ali desculpa o termo Paulo foi fazer uma viagem Paulo foi ver como andava a fé dos irmãos e quando Paulo retorna a esses irmãos na galáxia eles tinham deixado o evangelho de Cristo e tinham aceitado a deformidade tinham deixado o propósito original que era apresentado a eles como Cristo a suficiência como a graça de Deus e não a circuncisão como um fardo leve e não um jugo de escravidão Paulo perplexo Paulo admirado Paulo como que extasiado escreveu aos gálatas e disse no capítulo 1 no versículo 6 admira-me que estejais passando tão depressa mas não demorou um pouco eu só fui ali foi uma viagem rápida admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho para o evangelho da deformidade para o evangelho da culpa do pagar o preço do sacrifício o evangelho do ritual da circuncisão o evangelho do dízimo o evangelho do status da autoridade pastoral da autoridade eclesiástica da autoridade que não é autoridade quando está na graça porque a autoridade eclesiástica não é reconhecido na graça na graça na graça de Deus a única autoridade é Cristo o rei dos reis o senhor dos senhores o cabeça da igreja o suprema autoridade se há uma autoridade eclesiástica se é que existe uma nós o povo da graça de Deus reconhecemos é Cristo ele é autoridade sobre nós Paulo disse aos gálatas vocês foram chamados na graça e quando você diz a um irmão eu hoje vivo o evangelho da graça vocês estão no sistema já conheço o sistema eu ouço isso 30 anos há 30 anos ouvindo que existe o sistema e engodando alimentando fomentando porque o sistema dá lucro só que esse lucro eu considerei como esterco eu considerei como perda este lucro que o sistema também já me deu como pastor mas não alimentava o meu espírito o que o sistema me dava até entrava no meu bolso mas me causava dores de parto era expressão usada por Paulo a esta igreja dos gálatas admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho disse Paulo o qual não é o outro o outro em que eles estavam passando era uma deformidade apresentavam um Cristo às avessas com o rosto desfigurado com uma mensagem desfigurada com uma mensagem com hipocrisia uma mensagem desfigurada uma coisa feia não era isto que você viu um Deus às avessas uma hora você estava salvo outra hora você estava perdido outra hora você quebrou a campanha Deus ia te castigar outra hora você estava na benção não era esse Deus às avessas que o outro apresenta a graça de Cristo apresenta Cristo superior a lei de Moisés a tudo e apresenta você aperfeiçoado nele porque a graça dele te basta em Cristo pregou Paulo e prego eu porque Paulo o espírito que estava em Paulo Paulo era o nome da matéria acabou Paulo não é Deus Paulo era um ser humano igual a mim igual a você em que tinha um espírito imbuído da autoridade de Deus para pregar os gentios de sua época disse Paulo na sua época diz Geraldo na minha geração em Cristo vocês estão aperfeiçoados porque ele é o cabeça da igreja esta é a mensagem do evangelho da graça de Deus esta mensagem eles não vão transformar em mentira eles ocultaram mas coube a Deus nos revelar esta graça a graça que eles rejeitaram a graça que eles ocultaram é a graça que nós estamos vivendo e vivendo muito bem livres da religião vivificados e transformados regenerados estamos seguros tranquilos e sem temor do mal Paulo disse o qual não é outro se não que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo querem deturpar quer tornar feio quer tornar desfigurado quer deformar esta deformidade tirou Cristo do centro da igreja o organismo e colocou um homem no centro da igreja organização eu vou repetir esta deformidade do sistema doutrinal evangélico tirou Cristo do centro da igreja o organismo vidas e esta deformidade colocou o homem no meio da organização da igreja paredes com os seus estatutos com as suas regras com os seus dogmas com as suas convenções com os seus rituais os seus paganismos as suas velas os seus lenços as suas campanhas e colocou o homem como força mediadora entre os adestrados espirituais esta palavra que eu queria compartilhar com vocês o evangelho deformado saímos dele fomos retirados por Cristo e não estamos apresentados a igreja de A e B e C nós não temos pastor humano sobre a nossa vida e não devemos satisfações a homem nenhum nós servimos a Cristo o rei dos reis e o senhor dos senhores e eu tenho este orgulho santo de pertencer a Cristo doa quem doer goste quem gostar a bandeira que eu defendo é a bandeira de Cristo o meu pastor é Cristo o ressuscitado que esta palavra siga até a você lhe encorajando saia desta deformidade saia deste conteúdo fixo este conteúdo fixo campanha hoje campanha amanhã campanha depois não muda não muda 30 anos me disse um fedorento que eu estou na igreja 30 anos debaixo de um conteúdo fixo mas a graça de Deus não é um conteúdo fixo a graça de Deus é um entendimento a ser renovado na medida em que a humanidade segue o seu curso e os eleitos seguem o seu caminho pegou a visão é isto que deve ser feito viver em novidade de vida e não na caducidade da letra estamos reinando em vida e em perfeita vitória somos a Jerusalém celestial somos da livre estamos em Cristo guardando a unidade do espírito no vínculo da paz vou terminando por aqui a você que é novo o meu nome é Geraldo Moraes um grande e caloroso abraço amanhã tem uma palavra de sabedoria tire os meninos da sala porque é tenso como diz o meu filho Miguel deixa eu mandar um recado para os abençoados o Miguel Ângelo o Miguel Ângelo que se reúne conosco aqui que tem um canal metanoia da graça que tem o Facebook ele não é o nosso filho o nosso filho Miguel é outro é um jovem de 15 anos tá bom porque algumas pessoas ligam para cá dizendo é Miguel teu filho me perseguiu não meu filho não persegue nem pipa o negócio do meu filho é estudar fazer um bom curso se formar para não ter que se envolver com essa religião com esse evangelho deformado e graças a Deus vou ficando por aqui amanhã olha maratona da graça amanhã 5 e 20 manhã de confissão tá uma bênção 8 horas da manhã eu Geraldo Moraes e Jaqueline Moraes graça sem retoque ao vivo e às 20 horas uma palavra para quebrar furcinho tá bom fique em Cristo como estáis em Cristo porque uma vez em Cristo em Cristo para sempre receba o meu abraço o meu caloroso carinho assim é até amanhã querendo o Pai o Pai